Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui com o Mr. Oldsmask gente, esse joguinho aqui tá muito divertido e vocês com certeza vão curtir aí a nossa aventura aqui junto com o nosso amigo Morlock e Bill, estamos jogando no servidor oficial aí, fala aí seus miséria, estamos em busca aqui da sobrevivência e no último episódio a gente conseguiu fazer essa arma aqui que vocês indicaram né, inclusive se você estiver assistindo aí nós estamos fazendo ao vivo a nossa livezinha aí na Twitch TV, então se você tá vendo esse vídeo agora, corre lá pra Twitch que a gente tá ao vivo assistindo e jogando junto com vocês, bom, eu fiz essa espada louca e eu quero testar agora em algum bicho, mas eu não queria testar nos cachorros porque os cachorros são meio complicados de se enfrentar gente, queria tentar encontrar uma anta daquela lá, só pra gente ver os ataques desse material aqui Pera, encontra água, daqui a pouco você vai tá caindo Vocês tão morrendo de sede, é verdade, eu tô com sede também velho, vamos procurar água, bora É só a gente olhar no mapa, ó, aqui na frente, segue reto aí, ó Você tá andando devagar por causa disso ou vamos lá? Eu tô andando pra tentar economizar água, cara, não sei o que dá Ah, quando corre a água vai descendo, né É, eu não sei, então não quero arriscar muito, tá ligado? Show, bora então encontrar o rio aqui Vamos ver, o Bill tá até perdendo vida já Caraca, hidratação do Bill tá 27, Bill Aí ó, chegou a água aqui, ó Mano, como se trata de um jogo de sobrevivência, será que a gente vai ter que pegar e colocar essa água naquele bote lá e esquentar pra matar as bactérias ou não? Mano, você já ia apertar a botão pra tentar tomar água Drill, water Cara, só toma, velho Só toma Aí já tomou Tá, já tomou e encheu o water Ó a casinha do cara aí, ó Water vocês já fizeram já? Já, já fiz Como que é que faz ele? Deixa eu ver se eu desbloqueei aqui que eu nem lembro É o primeiro ingresso que a gente libera Ó a casa do rapaz Olha isso aqui, ó Isso aqui, ó Ah, meu irmão, velho, trap É papagaio que é os papagaios, certeza Que da hora, tem a trap Baneiro, olha aí, gente, o pessoal até construiu uma massa Não, a limita do cara, hein As construções tão interessantes do jogo, ó Olha aí, ó O que eu vi no trailer, a gente vai receber hordas de ataque, né? Ah, é? Não tava sabendo isso não, Marlott É, pelo que eu vi no trailer, a gente vai receber hordas de ataque Aham Então os caras vão fazer uns bagulho com uns caminhos diferentão Pro bicho passar dentro E conseguir matar ele Hum, entendi Maneiro, ó Essa mecânica eu não sabia Eu sei que tem como domar animais aqui Pelo que a gente já tinha visto na base de um player que tá jogando aqui Ele tinha lá os bichos tamados, né? É, e pelo que eu entendi, eu acho que também vai ter humano, humanoide, né? Sim Eu acho que vai ter humanoide também Bom, já, a gente já tinha desbloqueado aqui o odre Deixa eu só descobrir onde que faz ele aqui, ó Agora usa o odre bottle O odre bottle Vamos fabricar ele aqui, ó Faz com fibra e corda Vamos fazer dois logo Pra garantir, né? Que a gente não precisa ficar nessa correria maluca E acabou, acabou as pestes depois que toma água Depois que toma água, acaba Pra mim acabou Ó, consome Eu preciso consumir alguma carne cozida Vocês tem aí carne cozida, gente? Eu não peguei lá do... Você não comeu nenhuma? Eu comi, só que a missão não contou ainda Aqui eu vou trofar aqui, ó Trofa pra mim, mãe, só pra mim As missõezinhas iniciais Aí Vamos consumir aqui pra mudar, ó Agora é o odre bottle Que a gente acabou de fazer, ó Enche da água ali É, enche É só apertar aí que ele enche direto? É É, vai na água, aperta aí, enche Pra tomar água, enche Aí, ó Reparar Ih, tem missão sim, Murlock Pra mim não apareceu mais não Olha lá, ó Tem uma reparar É, pesquise o green crystal E repare a máscara Onze Então provavelmente a máscara Que a gente tem aqui, eu acho, né? Pra mim não aparece mais Aperta L Talvez você apertou L E ele esconde Não, não, não tem Caraca, velho Pra mim tem, ó Trouxe, tem, Bill? Tem Pra mim tá aparecendo aqui pra usar arco de pedra ainda Olha lá, ó Repar por green crystal Olha, César Apareceu hardwood nessas árvores aqui Ó, que tem essas folhas, viu? Também, ó Oxe, tem um monte de flecha aqui Paca Deixa eu ver o que precisa aqui Eu que dropei aí Fiz um monte agora Ah, basic Qual que eu tenho que desbloquear aqui agora Que eu não tô entendendo, gente Ah, basic tannery Acho que não é isso Eu vou pegar as pier tops aqui, velho Basic grinder Esse aqui não É alguma pedra, eu acho Pelo que eu entendi ali, gente É uma pedra, mas, cara Por que ele não tá liberando essa quest, velho? Blink, eu preciso de blink É, o que eu sei que apertando ela Ele esconde as quests Será que não escondeu pra você, não? Não, não É, aparece Fica aparecendo no canto ainda O jornal, mas Aham Mas não tem nada lá escrito Não tem nada Coideira, velho Ah, basic craftmanship A gente tem que desbloquear, ó Uhum Ela desbloqueia a Craft Bench E o Quacking Stars Que é uma pedra E nela a gente vai precisar do Green Crystal E é o que ele tá pedindo Então eu vou desbloquear essa bancada aqui Cara, eu tô achando que a gente vai ter que encontrar um lugar pra fazer a nossa base, mano Porque agora já tá desbloqueando as bancadas Inclusive, pra lá, vocês tirou as bancadas lá? Putz, tá bom É, a gente tem que tirar aquelas bancadas e encontrar um lugar pra gente construir Talvez então vamos encontrar um perto da água Que a gente vai precisar mesmo Encontrar algum Algum desses lagos aí que não tem a base próxima E tentar pegar Bora no que tá ali próximo, ó Lá na frente Cadê? Na frente, só andar reto aqui Leite também Bora Pra cá, pra esse lado mesmo? É, pra esquerda aí Esquerda, esquerda Mas sempre esquerda Tem mais um laguinho ali na frente Vambora lá, mano Ó, tem uns cachorro ali, vinagre, ó Vai, vai, vai na macelta Vai na macelta Cadê, cadê? Onde você tá vendo? Cachorro aqui Aí na frente Na direita Cadê, Bill? Nossa, enxerga muito, Bill Na moral, véi Ali, eles são ali na direita Ali, bora, bora Não, aparece um status aí na frente Chama de bicho vendo Não, pra mim não tá aparecendo Tá aparecendo Ah, agora sim, ó Agora eu vi Aí tá vendo, tá vendo Ele viu, viu Ele viu Volta, volta Já me viu, já me viu Vai atacar Tá vendo, doido Vamos testar as armas agora Nossa senhora A arma é boa Me toma Mano Cesar, eu enganchei um Meu, o negócio é as armas mesmo, hein Essas armas é top Pega um aí Cesar, olha isso aqui Morreu, morreu Cesar, olha isso aqui, ó Eu lanço, ó Tem uma corda Eu puxo de volta, pô Cadê? Ó Ah, agora apareceu de novo, ó Que da hora, véi A lança Lança com corda Agora apareceu de novo Apareceu? Que da hora, ó Que doido Ele viu, alguma coisa tava bugada Pelo jeito Pode ser, pode ser É Olha o anta ali Mano, gostei dessas armas, hein E pelo jeito ainda tem as skills Que a gente ainda não desbloqueou, pessoal F Aperta F, Sassay Que vou apertar Ah, ele dá um ataque com F, né, ó Isso, é Massa Tem o ataque da arma Maneiro Bora encontrar um local Pra gente fazer a nossa A nossa base Ah, já fizeram aqui É pra esquerda aqui, né Cara, onde tiver água Acho que os caras já pegaram, né Será? Ah, provavelmente lá Porque a gente vai precisar de água Então é bom a gente não estar muito longe da água, né Depois a gente constrói a casa da praia É, também dá Mas a minha égua é salgada Será que é conta não? Vai que não dá pra beber, né É, vai que é igual ao ar É, o ar que é verdade É isso, não é? Hum, aqui embaixo acho que não tem nada Tem sim Essa tá aí mesmo Tem? Tem Putz, tá construindo ali Naquele vírgula, a gente vê se tem que constrói perto Constrói longe Como funciona, né É Tem mais pra ser aqui Tem que ver a clean, né Se tem clean, alguma coisa É Qualquer área de distância, né Que protege Vamos lá, vamos Tá pra cima Ó, tá mais pra direita aqui, né Um laguinho menor Ó, aqui achou Ih, cachorro Não, não é peru, velho Aí, Morlock, bora Peru? Bora cair em cima do peru aqui, ó Pelo, você quer passar o peru agora? Ha, matei o peruzão aqui, ó Ah, achamos água Achamos água e não tem nada E aqui não tem nada Vamos construir aqui mesmo Aqui mesmo Bom, já definimos Achamos um lugar aí, ó Ah, ele peguei osso e carne Ah, tem uma casa lentinha só Cadê? É, tá ali Ah, entendi Mas a gente pode construir esse outro lado aí É do outro lado aqui, ó Ah, mas tem um riozão, olha aqui em cima aqui Deixa eu ver Vou até dar uma olhada aqui É, tem um riozão gigantesco lá na frente lá, ó Posso ir até ele Cara, tem fertilizer campos o cara construiu ali Quanto vocês estão indo, seus miséria? Estão olhando aqui no rio grandão Olha lá, um filhotinho Mano, achei um filhotinho De que? Do peru Sério? Aham Você pega pra cuidar logo, ó Será que tem como? Tô tentando aqui Como é que eu faço? Aí, ó Tá parecendo uma exclamação mesmo Mas não tô tentando Mas não tô tentando, ó Não aparece nada com ele, não Agacha 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 no peru aí Esse peruzinho aqui é peruzinho Dos bichinhos pequenininhos, ó Ó, ó Não dá não, gente Não dá não Deve ter alguma forma da gente pegar Não é um peru não, César É um peru miserável Aparecendo Olha a cabeça vermelha dele aí, ó Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Olha a cabeça vermelha aí Se não é um peruzinho Ai, caraca Vocês não prestam, gente Não, amor Ah, gente, né? Não sei se vocês ficam aí, viu Coitado do peruzinho Ah, onde tá o rio, hein? Bora pro rio, viu? Vamos lá Vamos correr nesse rio logo É um rio que lá é uma represa É um barreiro É, bora lá Aí chega lá o lugar do boss, imagina? Ah, maravilha Mas se for, melhor ainda, pô Mais fácil pra farra Ó, aqui é a água aqui Aqui é a casa Tem um barraco Tem um barraquinho aqui Vamos achar um lugar Que não tenha barraco O cara tá construindo uma baita De uma base gigantesca Todo mundo teve a mesma ideia que nós Vamos construir um par da água Com dificuldade pra achar água É Ó, lá do outro lado já tem uma torrezinha ali Já Vamos mais pra frente aqui Pra frente era pra uma vaca Esse aqui, a anta Uma capivara gigantesca, não é anta não Capivara gorda, né? Capivara, capivara Olha, aqui eu acho que... Ó, tem um bicho aqui diferenciado Vamos construir aqui Cara, eu achei um lugar aqui Que tá longe da base do cara Perto de uma árvore gigante Não, César César O que? O que é que tem perto do rio Que morde? Jacaré Tem um ali Cadê? O aligator Ali na frente Olha a olhada Onde você tá vendo o aligator aí? Na nossa frente, bu Sério, véi? Sério, o bicho é creme Não, eu quero ver Agora eu vi, mano Lá no chão, né? Não, vamos ficar por aqui mesmo, Morlock Vamos fazer a base aqui perto dos aligators Pra gente armar o couro dele Vamos fazer aqui, Bill Nessa partezinha aqui, ó Eu tava vendo aqui em cima assim E era mais plano Será que tem aí plano? Cadê? O Morlock tá por aqui também, não tá? Tô aí perto disso aí Aqui, ó Achei uma área mais plana, Bill Cadê? Achou, hein? Uhum Tem umas pedras aqui Dá pra gente construir Vamos construir aqui mesmo Tem um índio no meio da água ali, véi É, eu vi mesmo que tem um índiozinho ali Ou foi o Bolt que hipnotizou ele É, né Então parece que tá um fogo indo longe da água, véi Não, mas é porque tem um... Uma lagartixa pequena ali, né? Ah, eu tô vendo um ponto se movimentando E um ponto parado Agora os dois se movimentando Não, eu sou um ponto parado Tá Eu tô com uma tocha aqui na mão Tá pra trás, gente Eu tô limpando aqui a área Pra gente poder construir aqui Em cima desse morro, ó Nessa subidinha aqui, ó Uma basezinha aqui mesmo Pra gente poder evoluir Evoluir mais no jogo, né? Porque existem várias bancadas Que tem que ser fabricada, gente E aí sem uma base A gente não tem como evoluir, né? Pegando um pedra aqui pra nós Boa Peguei também aqui um pouco Ó, tem umas antas pra pegar couro depois Preciso de madeira agora Muita madeira Bora coletar Tá, essa árvore gigante A gente não corta, tá? É, porque a gente precisa De uma ferramenta melhor, né? A gente precisa sim A ferramenta é muito tecnológica Ou muito índios Uma motosserra, por exemplo É Ou então, muitos índios Vamos fazer uma fogueira aqui, velho Vamos fazer uma fogueira Vamos montar as plataformas de... Acho que aqui, ó Tem que tá mais reto, não tá, mano? Aqui é uma perto dessas árvores? Vai ficar aqui, tá? Tem, tem Mais plana aqui A gente começa a iluminar Vai ficar mais tranquilo Bora, vamos craftar aqui algumas fundações, então Por enquanto, tem uma árvore de tete Eu quero que tenha uma fogueira aqui só pra clarear O que eu já tá craftando? Vamos fazer dez por cinco? Não, tô craftando só as fundações Eu vou craftar só uma fogueira aqui só pra clarear, né? Hein, pera Uma área de dez por cinco pra começar? Pode ser, pode ser É Vamos colocar só a fogueira aqui só pra clarear, mano Vamos fazendo aí, ó De tete mesmo, né? É, tete Só tem essa desbloqueada por enquanto Eu desbloqueei outra Tá Fazer essa quadra pra caramba aqui Ah, tem como aumentar o... Ah, entendi, ó Tem a altura que a gente pode colocar Como aqui a gente tá no morro A gente vai ter que fazer um pouquinho alto Nessa parte aqui, ó É, deixa mais nivelado um pouco pra cima Ó, tem uma vindo a dona Anta aqui Elas não atacaram Não, elas não atacaram Aqui as fundações aqui Esse Wood Handley, como é que pega? É, você faz ele naquela bancada lá Olá, tô Eu enxergando tudo de novo, por quê? Ah, não, sobrepeso? É, tô com sobrepeso só mesmo Que isso? É sobrepeso, velho O que eu vou precisar... Vamos comer, vamos ver Muitas cordas Muita corda Não, enxergar tudo, eu realmente fome É, eu tô deixando a minha fome aí de boa Sempre cheinha Não tive esse problema aí, não Vamos testar a nossa arminha aqui, velho Agora com essa arma aqui, meu amigo Agora dá pra matar tudo Eu vou fazer umas carnes aqui pra nós Aqui temos Vou colocar pra fabricar aqui a cookie de meat Nossa, 71 carne Dá pra fazer aqui Meu pai amado Eu vou fazer uns cogumelos que é bom Fazer comida variada, viu? 50 minutos craftando as paradas aí Tanta coisa que a gente tem aí Eu vou fazer outra fogueira Só pra... É, faz e divide Aí a gente vai craftando cada coisa em um local Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as fundações, pessoal Pra... Se tu quer pedra, alguma coisa assim Ih, como é que estraga É tete e corda É tete e corda pra fazer Aí por enquanto a gente vai Só construir nas... Partas aqui assim, ó Pra fazer a basezinha Vou ter que pegar mais tete agora Vamos farmar, né? Ó, pra você iluminar um pouco mais Você pode fazer a luminária de vagalume Olha, interessante Vou fazer ela agora Deixa eu ver aqui se a gente já desbloqueou, ó Luminária de vagalume Ah, cadê? A lamparina Aqui as construções Provavelmente deva ser aqui, ó Wisp lamp A gente precisa de firefly Como que é que a gente coleta esse firefly aqui, gente? É coletando mesmo dos... Das plantas? Ou tem um local em específico pra gente pegar o firefly, ó? Porque eu só consegui pegar até agora o... Ah, César Tem que fazer aquele bichinho pra pegar, César A redezinha Ah, sei Tem uma... Uma cestinha, né? Isso, isso, isso Aqui, ó Bug net É isso aqui mesmo, Biu Você tá precisando de fibra, né? É, fibra e... Tete Eu vou precisar Já tô pegando já com aquele meu anzinho legendário Ah, tá Vai ser viva o cor Como que é que a gente pega, então? Será que tem que ir no local onde tem os bichinhos? Eu acho que é Vamos ver Provavelmente Ah, ali na frente, ó Tô vendo que tem um negocinho brilhando aqui na frente Cuidado com o jacaré, hein, Biu Será que o jacaré vai me pegar aqui, Biu? Ah, olha aqui, ó Meia noite tem dentro da água os bichos, velho É isso? Aqui, ó Nossa, olha o tanto Peguei Ah, consegui, ó Dois Os vagalume ficam na água, Biu Olha o tanto, cara Que da hora Já faz pra nós aí Já, vou pegar vários aqui, já Ah, que maneiro jogo, velho Gostei dessa parte aqui também, hein, mano Mais uma mecânica positiva aí dentro do jogo, mano Agora a gente vai fazer Aqui, ó Whispe Lamp, ó Três Vou fazer uma pra cada um, ó É o Whispe Lamp e a gente usa como? É só apertar nela? Ah, ela ilumina Diretamente, ó Você não precisa ficar Seguindo a tocha Maneiro Bom, vamos voltar lá Deixa eu marcar no mapa, né, Biu Onde que tá a nossa Mas aí eu não vejo Não, mas pra mim É só apertar V Aperta V aí Que aí fica mais fácil pra gente encontrar, sabe? Aí você marca pra você, ó Nossa, beleza Tá, eu pensei que tinha botado pra fazer um item Fiz outra aqui, ó Só uma mula, né Bom, vamos... Ó, deixa eu colocar pra vocês aqui, ó O negócio do vagalume, ó Vou dropar aqui, ó Ó, tô indo aí com as feibra aí Beleza Ó, Murlock Tem uma lâmpada aí, ó Uma lamparina Que eu acabei de fazer aqui Que o pessoal é em cima Tem duas lâmpadas aqui, ó Tem duas lâmpadas aqui Uma pra você e uma pro vivo Tá E vinha também, César, ou não? Não, acho que vinha não precisa Ó, eu fiz uns baús aqui, né Que eu acabei fazendo errado Ah, já, coloca aí, mano Vou colocar É... Como que pega tudo mesmo? G, né? Apertei T T G, ele joga tudo Vamos craftar aqui As fundações É, agora sim Agora o negócio quase Cara, eu não consigo ter noção Se tá reto ou se tá torto, cara Vai, vai no... Não usou em um Agora com essa iluminação Ficou muito melhor Pio, vai um pouquinho só pra frente Pra colocar outro baúzinho Obrigado Valeu Caralho, tem um baú ainda, véi Meu Deus Pegar aqui mais pedra agora pra morrer Tá bom, tem cinco baú Eita porra Tem mais material aí, já aproveita Preciso fazer corda Caramba, esse bicho claro aí, viu Tá ótimo Clarei pra caramba, mano Vocês fizeram esse... Acho um cristal verde Repare algo da massa Não, ainda não Meu, que da hora Gostei dessa parte aqui, véi Do jogo aqui Tá, a gente tem que quebrar a pedra Acho que pra conseguir construir Deixa eu quebrar pra você Quebra aí Não, mas a gente tem que bater pro machado, né Opa Não tá faca Foi com errado Erei Foi sem querer Eu só acho É isso mesmo Não pode ter item Boa Boa Ô Bill Eu vou precisar de... Deixa eu ver Pra fazer a corda Eu vou precisar da vine sim Se você falou aí Você colocou no baú Tá, tá no baú Você colocou aí no baú Vou pegar aqui, mano Vai precisar fazer muita corda Pet foundation Vai deixar fazendo várias aqui Meu bicho legendário Pega Meu Olha Olha como a bichinha fica bonitinha Aqui na beira da água Aqui, ó Toda suadinha, olha Meu amigo É coisa bonita de ver, hein Como que vocês estão usando A lanterna na mão? É só clicar Você clica nela na barra Que ela ilumina pra você Ah, tá Tem que tá na barra Beleza A gente vai expandir pra que lado aqui, impera? O quê? Vai expandir pra que lado aqui, ó Coloca um e-mail lá Pra baixo, pra direita A gente aqui pra cá Não vai dar por causa da árvore Tem que ser pra baixo mesmo Ou pra... Ah, eu expandi mais um pro lado aqui Isso Isso, boa, boa, boa Pode expandir até o final ali Daquela árvore É que acabou meu tete Eu preciso pegar mais Achei aqui, ó Achei aqui vai ter Tem tete aí, meu Vou colocar aqui dentro Eu tô craftando as cordas também, ó Se você quiser já ir fabricando aí, ó Beleza Ó, coloquei tete e corda aí também Fibra também, ó Tem aí dentro Trezentas Fibra faz corda, né? É... Lining Lining faz cobra Tá, eu tô com trinta... Vinte e seis cobra aqui Ó, vinte e seis cobra Vinte e seis corda Eu também falei cobra Fiquei quietinho Só pra esperar Ele errou também Ó, tem umas pedras aqui Não dá pra cabra aqui, velho Ai, caceta, velho Meu Deus Caramba, que foda, velho Tô coletando os materiais aqui então Quando vocês vão craftando aí O Morlock vai fazer a base pra nós Não, vou fazer uma... Craftinho o que? 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 Craftinho o que você? Eu vou construir um caixote aqui É, não, tem que ser... No começo tem que ser caixote Não tem jeito não O negócio é a gente fazer as bancadas agora Eu vou fazer as bancadas então E aí as bancadas a gente vai usar A gente começa a separar os cômodos, né? Se for o caso A Butcher Table Eu consigo já fazer Eu vou craftar aqui Eu tenho mais seis fundações aqui Agora a outra que eu poderia desbloquear Cadê? É a Carpenter, né? É... Preciso de Hard Wood Vocês têm aí? Meu Deus do céu Joguei no baú aí Tá Vou precisar dela 65 Show Show Vamos fazer a... Pegar ela aqui Carpenter Carpenter Arba de pedra Bom, as duas bancadas já estão feitas, gente As duas primeiras, na verdade, né? Vamos só esperar fabricar aí, ó Tem que colocar a fogueira dentro da base A fogueira de proteção de cerco Senão dá decay Ah... Vamos procurar aqui, então É, a fogueira, né? Não, tem uns bichos de papo A Burn File é normal, será? Ou tem uma outra específica? Vamos olhar aqui Tem a parte do clã mesmo Vamos olhar aqui no T aqui Às vezes tem alguma... Alguma coisa pra isso, ó Vamos só fazer umas paredes aqui Ó, tem a Food Processing Já pra desbloquear Que é pra fazer comida Tem a... Pot in Table Pra fazer pote Tem a Grinder Que provavelmente é o Mortar, né? Vou desbloquear aqui Que é pra gente fazer poção Pelo jeito, ó Poção de vida Basic Grinder Vamos fazer já também Tem essa outra É a Loon Que provavelmente é pra fazer Esse tipo de couro, ó E a gente também vai precisar disso aqui, provavelmente Cara, eu vou liberar os bagulhos De madeira já, hein? Pra construir Beleza Isso aí eu já liberei Tudo, mano, ó Essa parte aí Ó, as bancadas já fiz aqui, gente Só pra você saber Onde que vamos colocar As bancadas aí, ó Porque são grandes, hein? Coloquei É, ó Não vai porque eu acho Que se os bichos virem atacar, né? Uhum A gente não vai receber ataque É, eu acredito que sim Ó, eu vou colocar a bancada aqui Depois vocês veem aí Onde que é melhor É, depois a gente consegue fazer Realoque, não consegue? Eu acho que sim A gente já consegue fazer Esse Green Crystal aí, ou não? Então, é isso que eu vou Vou tentar fazer agora Tô fazendo as bancadas aqui Pra descobrir o que cada bancada faz Aí a gente já Eu já fiz aquela base Que já dá pra mim Fazer os bichos de osso já Ó, aqui faz Os negócios de osso, ó Nessa daqui, Bill, ó Provavelmente essa daqui Você vai usar muito, ó É uma bancada pra fazer Todo tipo de material de De couro, osso, ó Tá vendo? Isso daqui é o que a gente vai fazer, ó Tem até umas carnes Diferenciadas aqui dentro Aqui é onde a gente faz A parada de madeira Provavelmente o Morlock Vai precisar disso aqui Pra fazer a base, ó Ah, tá A gente tem que fazer o Campfire Campfire Pra proteger É, isso aí mesmo É o que libera no Down of the New Tribe É, isso aí mesmo Do outro lado Vamos ver aqui, então É o primeiro Você clica lá em cima E vai liberar Pra fazer a A blueprint aqui É no Basic Building Ó, eu já desbloqueei As fazinhas Pra pegar aqui A hora que você clica No New Down lá No Down of New Tribe Lá, sei lá como fala É, aparece pra liberar O Campfire Agora que eu vim ver Que tem uma árvore maior De habilidade Se você apertar O scroll do mouse E rodar Eu vim fazer isso agora Me surpreendi Tem a era da pedra Do osso Do bronze Tem, vai até As ruínas antigas Ruínas profundas Eu não tinha visto isso Meu, que da hora Joguinha top Esse jogo aqui Tá mais interessante Do que eu pensava Cara, você tá prometendo Tá prometendo Você conseguir entregar A gente já consegue fazer Até cruza de animal Eu preciso ter força 15 Pra desbloquear premium food Caraca Acabou minha estamina Força 15 pra fazer a roupa de couro Fazer cela de alpaca Sela de lhama É, eu preciso ter força 15 Agora A gente precisa ir desbloqueando Com os pontos Pra conseguir fazer A célula dos bichos Então Não Força Eu quero ir O pano personal E depois vai desbloqueando Os pontos E as ferramentas Não tem ferramenta melhor Não, hein? Tem De osso Então, já não dá pra fazer? Já, já consigo fazer agora Eu acho que é a pitada bancada Qual bancada que é? É a bancada que aprende Aqui no Medium Carpenter Medium Carpenter Vamos dar uma olhada Aqui Ou será que não? Não tem bancada Basic Carpenter Não É legal demais Ó, tem a Crafting Benchman Eu acho que é essa Só que pra fazer ela A gente precisa de 10 couro 10 Leather Leather Hope Que é corda de couro, né? E a Hardwood Plank Então Já bota aqui Eu vou botar os couro aqui Provavelmente a gente vai ter que fazer Essa Tenry aqui, ó Eu acho que vai fazer na mão, impera Mas primeiro vai ter que ter o Butcher Pra conseguir esses itens Será que não? O Butcher tá aqui, ó Eu já tinha 20 couro aí que eu coloquei Ó, o Butcher aqui, ó Morlock Deixa eu ver O Butcher tá aqui na minha frente Eu já craftei ele, ó Ah, tá, beleza A bancada Deixa eu craftar na mão aqui É, a bancada já vai ser um pouquinho mais difícil Eu tava vendo aqui, ó Que pra fazer A Craftsman Bench Que eu acho que é o que a gente vai precisar ali A gente precisa fazer o Leather 10 O Leather faz aqui dentro mesmo É, ó Leather Tem uma bancada de confecção de alguma coisa ou não? Tem, tem Tem essa que eu tô tentando fazer Só que ela vai precisar do couro Tem couro aí, eu já botei couro Não, couro a gente vai fazer nessa bancada aqui, ó Na Lungo É, eu já botei nessa daí Precisa de 15 Plank É, Rogue Leather E corda Então a gente tem que fazer Tá fazendo madeira aqui, né Ah, tá Ó, eu consigo fazer Beast Ride Com Carcaça de Chunk Tá, que escuta aqui Vamos ver Fazer o Wood Plank aí, gente Ó É aqui que a gente consegue fazer O osso pra precisar da Pra fazer as baguletes lá Quatro ossos Você gasta Um Vixe Uma carcaça Sim, comum Uma carcaça pesada Uma carcaça de viado E uma carcaça de Alligator Pra fazer o Beast Bone E o Beast Bone É material pra fazer Acho que todas as armas de osso Ah, essa é de Tier 2 Que eu tô tentando fazer Hum Entendi agora Ele fica craftando os materiais, mano É engraçado Se não tiver ninguém trabalhando Os bagulho não faz, mano Vocês perceberam isso? Não Eu tava nessa dúvida aí É Tá, ninguém fez a Camp Fire ainda não, né? Sem trabalhador Cara, eu acho Que essas bancadas A gente vai, sabe, fazer o quê? Pegar os caras E colocar pra trabalhar aqui, mano Igual o Conan Pode ser Igual o Conan Eu tenho certeza Por enquanto Tem que ser a gente, né? Então Mas eu acho que vai ter como adicionar Um trabalhador aqui nessa bancada, velho Ó, eu vou até tirar É, porque tem um trailer Que solta a magia do cara O cara fica meio zumbizado Ele pega e leva embora, né? Então é isso aí Então provavelmente é isso aí mesmo Vamos craftar aqui o máximo Então Tá, eu fiz a fogueira Supostamente seria a fogueira de proteção, né? Aham Eita Eu voltei Tá eu mesmo, ó Tá vendo, ó Aí eu fico batendo Mano, é grande o bagulho, cara Tem que colocar dentro da base isso daqui Diz o pessoal que é, mano Tá, prela É a fogueirona, pô De guerra Mas será que você colocar a fogueira vai começar a vir a tide? Coloca aí pra dever, meu irmão Coloca aí Tô preparado ali, meu irmão Aí, ó Coloquei Bem no meio do bagulho Preparado pra correr, meu irmão Eu tô aqui, viu? Agora literalmente nós somos uma tribo Tribo Opa, papapá Pode ir pá, tá ligado? Pode ir pá Vai morrer todo mundo Com certeza Ó, eu já fabriquei os itens aqui, ó Deixa eu entrar aqui Falta só quatro agora Eu vou tentar fazer a bancada Eu não entendi como é que funciona a arma de osso O cara tá fazendo A arma de osso precisa da bancada de madeira Você processa a madeira Essa é o que eu tô fazendo Isso aí mesmo Tô pegando mais madeira aqui pra gente fazer Ah, tá Tem que jogar madeira aqui dentro Aí tem a wood handle Que a gente tem que fazer também Que é o cabo do negócio Tem que jogar mais madeira E a hardwood handle Que provavelmente é pra fazer a de vocês aí, ó Tá vendo? É o cabo, né? Aqui na bancada de carpintaria A gente faz o cabo do item Tá ligado? Tá, eu tô jogando mais madeira aí Essa é a wood lane, hein? A hardwood O cara pega nessas árvores Que tão em volta de plantas, viu? Não é só naquele estoco também, não Boa Ah, eu cheguei mais madeira aí O negócio é, Morlock Quando Pra craftar tem que ficar lá batendo, tá ligado? Porque só funciona a bancada com a pessoa É Com a pessoa Mano, vamos testar Essa campfire aqui grande Eu acho que deve ser mais rápida Que essa pequenininha, viu? Espera Usa aí Eu acho que sim Eu vou tentar Transferir pra lá as paradas pra ver, ó Atenta a sorte Vamos lá Porque ali tá Dá pra craftar os negócios É, consertar É mais rápida, Bill Pelo que eu vi aqui Rápida? É mais rápida e 10 quadras pra fazer a mesa que vai fazer as bagulho de madeira Será que é a que eu tô tentando fazer aqui? É workshop? É Deixa eu ver Ah, craft Não, não A que eu tô tentando fazer é craftsmain bench Que é aquela da missão É, eu vou tentar fazer a outra Deixa eu ver se eu acho Não, minto Eu tô tentando fazer a loon Então tenta fazer essa aí, Morlock Vou tentar achar É Play, vamos ver se perto da água tem, né? É a loon que eu quero fazer pra fazer o couro, ó É Corda de couro É nessa bancada que faz, cara? Aí apertou agora Não é essa, já sai Ah, Trink Não, pode ficar aí, Bill Eu tô fazendo uns cabos lá Não, pode fazer Não vou usar essa daí, não É É só pra saber mesmo Onde que faz essa Rogue Ladder Será que é nessa daqui? Rogue Ladder? Isso, achei onde pega Clay, tá? Ou eu não desbloqueei também, né? Que pode ser isso? Nossa Clay Ô, Impera Pra mim tá parecendo uma pedra molhada Hum Tem um potzinho pra pegar Se eu não me engano, Morlock Aqui, deixa eu ver Tem um potzinho de madeira que o cara faz Eu tava vendo isso O cara pegar É Ceramic, molde Bow Tem que fazer o bow Ah não, mas isso daí ele faz com barro depois Não, mas esse bow aqui o cara pega Ah, é verdade O Clay tem que pegar mesmo Olha lá, Morlock Aqui já foi Tô pegando com picareta, cara É, é Conheci mesmo Tá certo Másico Bom, era isso aqui, eu acho A arma que a gente já desbloqueou Agora vai ficar disponível pra mim aprender Vamos ver se ele vai aparecer pra mim aqui Não apareceu aqui, mas talvez na bancada Ah, agora sim Beast Bone Eu posso fazer Ou Beast Hide E aí eu acho que com Beast Hide Eu vou conseguir fazer a pardinha de couro É, e o Beast Bone é puxado pra fazer, hein, cara Beast Bone Beast Bone é Nossa, é verdade É, eu falei que vai uma pardinha de item É Heavy Hide Carcaça Nossa senhora Vai com muita coisa Ah, mas eu consegui fazer um aqui, Morlock Conseguiu? Consegui Poxa, não pede seis itens de cada? Eu acho que é qualquer um deles Entendeu? Eu tô usando a carcaça comum, ó E eu consigo fabricar, ó Não, beleza Então se for qualquer um, ótimo É, é qualquer um daqueles itens lá E o nosso Campfire fica marcado no mapa agora, tá? Hum Aham Sim, mas qual é a bancada que eu faço os bichos de ouça agora, velho? Essa que é a chanta Não sei, velho Ainda tem que descobrir isso aí, né É, na mão não faz, na mão não faz Eu vou tentar construir essa daqui agora, vamos ver Tem plank aqui? Tem, tem plank, eu faço agora Ó, o Bárbaro Noturno, ele falou que é igual ativar um altar do Conan Vai fazer um cerco imaginário Hum Ó, tô fazendo plank aqui, ó Tira de vinte Vinte? Tô fazendo aqui já Tira de vinte Ai, gente Cês, cês já tirou a roupa do seu bichinho pra ele trabalhar, viu? Que bichinho? Dá uma olhada aí na minha personagem Tá normal aqui Não tava balançando, não É que agora ela parou de fazer aqui, ó Ah, a minha tá balançando aqui A cara tá balançando aqui, eu vi Deixa eu ver o trabalho Ah, agora eu vi Bom, ó Pelo que eu entendi, pra fazer os negócios de cor A gente vai precisar matar muitas criaturas E o que eu vou aproveitar? E vou eliminar esses bichos aqui E vamos catar o couro já desses bichos Eu queria matar o jacaré lá, viu? Pra gente ver se o couro dele é diferente O que você acha? É, diferente Ele tem escama Bora lá ver? Vamos tentar acertar ele lá A gente vai lá mexer com os jacarés Porque aqui embaixo, ó Tá cheio de jacaré, gente A gente fez a base justa no ninho dos jacarés Ó, tem até peru aqui embaixo, ó Ó lá o peru Jacaré Peru Ó Vamos ver se nós acertamos ele Pode não, peru Pode não, peru Piro fugiu, gente, ó Nossa Errei esse peru, velho Não vai fugir não, peru Gente, vamos fazer a bancada Calma É Peru fugiu, gente Vamos ver se eu estou atendendo aqui, pelo menos Agora aonde faz a bancada, né? As bancadas são todas no inventário, pelo que eu vi Eu matei um Ah é? Uhum É naquela parte onde tem a construçãozinha, ó Ah Isso, meu Deus, meu Deus Ah, peguei pena do peru aqui, viu? Que pena do peru E uma peninha aí Provavelmente deve ser fazer algumas flechas, né? Um minuto pra fazer o bagulho É, demora Ah, dá pra fazer cama já, hein? Seria uma boa, viu? Principalmente porque agora a gente vai atrás dos bichos Cama vai precisar de 10 planks Uhum 27 e 4 cordas pra cada uma É, mano, a plank, pelo que eu vi, vai usar em tudo, mano Só que o problema é E tá aí batendo, batendo, batendo Toda hora, né? A gente tem que descobrir como é que a gente vai conseguir É, domar o O lacaio pra gente ir atrás de um logo, velho Pegar um índio aí Tem poço pra fazer Uhum Cara, interessante, então a gente não precisaria necessariamente ficar próximo da água Ah lá, o pessoal falou pra gente fazer a cama A gente ir se aventurar, mano É, eu acho que umas 3 camas aí compensa Muito difícil de fazer a cama? É só fazer as 30 As 30 planks 30 planks Vai ser o mais difícil, né? Tá A gente não sabe como é que funcionam as camas do jogo também, então Faz uma, né? 10 planks A gente tem ideia Que é... É plank, pet e... E roll? Uhum Então acho que é fácil Quantas planks tem que fazer? 10 10 Nossa Vamos fazer 30 Aí Deixa ela craftando, ó Pelo que eu entendi aqui A gente vai conseguir domar um lacaio pra ficar aqui, ó Porque todo item que a gente vai fazer em bancada A gente tem que ficar aqui, ó Não tem esse negócio de craftar automático, não, gente Tem que ficar batendo Até que fique tudo pronto, entendeu? Então, possivelmente A gente vai descobrir uma forma de domar algum índio aí Algum indígena Algum bichinho que tem aqui nesse mapa humano Humanoide, né? Pra que ele venha e fique na bancada aqui pra gente Craftar os itens Vamos ajudar aí, ó Toda bancada tem isso, hein? Pra craftar a cama tem que colocar na bancada aqui, eu acho Os itens Show Aí é bagulho de madeira, já faz isso aqui Maravilha, mano Bora lá Vamos craftar em tudo que a gente vai lá matar Cansei E bater madeira aqui Meia hora batendo madeira, velho Tem que descobrir logo como a gente faz a Eu já tô fazendo aqui, é Essa bancada aqui pra gente fazer as portas de couro É, vamos dar um jeito de descobrir isso aí Caramba, o meu jacaré, velho Pô, cá esquerda, mon Pô, cá esquerda Aqui é pra fazer a cama, plank, tete e roupa Aqui ó, pronto, vou colocar a bancada aqui no chão Coloca aí que eu já vou fazer a cama aqui pra nós Eu tô vendo o folhaço de capybara Tete e... Correu com o peito lá agora Vou colocar aqui ó Tá Caramba, dá pra ser essa daí, certo? Uhum Aqui ó Pronto, é aqui mesmo, negócio de couro Vai faltar o tete agora Não tem o tete, vocês tem o tete aí? Tem, cadê, vou colocar aqui ó Ah, essa daí mesmo, viu ó Como que é o nome dela? Taninho, hack Quer que eu faça o que? Rogue Ladder? Rogue Ladder Essa não Rogue Ladder Quantos? Vou ver aqui Se não me engano, acho que é 5 5 Ó, pra fazer o Ladder, Cesar Vai precisar de um timing fluid, viu Que vai 5 bicho de água Duas vinhas e casca de madeira É, vai pra gente coisa Nossa, já tá aqui já O Rogue Ladder Tomara que tipo, uma cama seja suficiente pra gente respawnar, mano Dá pra dormir, ó Ah, ele vai aumentando a moralidade Quando ele dorme, ó Moralha aí Pra ele não ficar doidão, gente Tá vendo? Maneiro Tô curtindo, hein Descansou já? Não descansou muito Mas A gente tem a caminha aí Espero que agora a gente respawne por aí, velho Ganha o que na cama que tu falou? Sabe aquele símbolo de sono lá Que eu falei pra você? Tem aqui embaixo Você recupera nele Mas demora Ah, tá Eu tava com 69.1 de 100 É, eu também Mas demora recuperar, viu Não sei se tem que ficar um tempão Será que a hora que a gente for sair do jogo e deixar dormindo? Provavelmente, cara Eita lá Vai ser feita Olha, eu vou subir nessa pedra aqui, velho Vou tentar atirar Bora atirar nesses bichos, mano Eu não tô vendo um bicho, cara Que bicho que você quer atirar? Não, tá vendo? Ele tá ali na frente, ó Deixa eu tentar subir aqui Você sabe jacaré? É Olha, eu consigo subir nas pedras Aí, Murlock, ó Só escalando igual o Conan Ué, eu não consegui, por quê? Tem que entrar aqui Não, porque tem espaço e subir, ó Ah, aqui vai dar pra caçar os bichos tranquilo Olha lá, olha o tamanho dos bichos lá na frente Eu não tô vendo Eu vou renderizar pra você lá na frente Olha lá onde tem aquela terrinha Tá no faro seu, né? Deixa eu tentar aumentar mais um pouco aqui Não é não, mano Murlock Oi? Ali é a pedra, Murlock Meu Deus do céu O cara não sabe Eu tô vendo uma pedra pra um arco Eu falei, cara Aqui eu só tô vendo turkey Caralho Fica pivado, cara Eu tô achando que era o jacaré Era uma pedra, mano Wtf Fuck Meu amigo Juro pra vocês que eu achei que... Ah, não Mas lá na frente, Murlock Agora sim, ó Meu amigo Atirando na pedra, velho Aí, acertei no jacaré agora Lá vem Voltei Lá vem o jacaré Aí, deu certo? Cheio de pressão Mano, é rápido Meu Deus Eu falei pra você, velho Cê tá duvidando Cuidado Cuidado Cuidado, Murlock Bicho é rápido Vamo atirar no jacaré Tô aqui Cheguei Cheguei Eu vou subir nessa pedra aqui Cadê? Cadê? Sim, tem como se pendurar na pedra, viu? Tem, eu vi agora Acabei de descobrir Ah, ele tá pulando ali, ó Olha lá Tá, tá vendo ali, mano Eita, ele tá vindo pra mim Ele vindo pra mim Salva, salva Vai, 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 Bill Vai, Bill Cadê? 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 Tá vindo pra mim, mano Cuidado Ai, caraca Rapaz Puxa Meu Deus Sobe na pedra Sobe na pedra Sobe Fecha, velho Meu pai amado Mano, eu acertei uma flechada nele ali Caramba Tu não causou dano, mano Bom, digamos que ele usou o corpo do cara que tava aqui Do índio que tava aqui, viu? Aproveita que ele tá matando Ele tá matando o índio aqui, ó Gigante Alligator nível 13 Me... Ah, isso aqui é um boss, velho Não aconteceu não É boss? É Eita, poxa Não é um boss Mas dá pra matar Se bugar ele aqui, dá pra matar, ó Mano, ele tem os dentes de aço, velho Aproveita 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 Eu tô no chão aqui, ó Aqui, ó Tô bem Só tô rápido, entendeu? Quanto ele não ia acertar aqui, tá de boa Dura Dura se ele não ia acertar Tem uma visão em primeira pessoa? Nem testei isso Só tem um... É, também não vi se tem um Ah, vai sim Pensei que dá pra botar um zoom assim, só Cadê? Onde que coloca? Com o botão direito Com o botão direito Tô calma de outro dano Tô calma de outro dano Pô, se tivesse... Se tivesse... Se tivesse... Uma visãozinha diferente aqui pra mim É, exato Seria bom, mano Primeira pessoa Tá morrendo Vai vai que já foi metade da vida, hein Nossa, vai vai upar muito nível com esse bicho aqui, eu acho, hein Ele ficou... Aproveita, aproveita Ele tá cansado virou pra vocês, cuidado ele cai, ele resetou não, resetou não ele tá fugindo, eu acho eu não tô vendo o bicho, cadê ele? tá aqui na água vamos correr atrás dele vamos deixar ele não, porque agora ele já tá ele já tá comendo o cara aqui mano, ele tá comendo o maluco ele tá comendo o maluco ali, ó eita, cuidado, bicho tá quase, tá quase nossa, foi a metade da minha vida vai, vai, vai vai, vai, mais duas mais duas, mais uma mais uma, só mais uma eu não tô vendo até o P arquearia aqui agora é um de 10, né é um de 10 gigante crocodilo, bola pegar é um fishing meat peguei aqui veio o corpo pra você ou não? veio pra mim não, pra mim veio só veio a pele de alligator 4 só aí veio o rabo de alligator 6 e veio 2 sangues ó, a pedra de... 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 de argila é toda aqui, ó ah, ela tá perto da água olha o piruzinho tava o piru, tava o piru arma, o piru tem umas capimora aqui morta essa aqui tá viva essa aqui tá viva essa aqui tá viva essa aqui tava viva não tava morta não, hein? tava... tava dormindo meu life tá morrendo a morrer do alligator e aí? tem um outro bichinho aqui, ó não tem? na frente, bicho é capivara, não? acho que é uma capivara mesmo eu tô com 14 flechas só, cá tem que fazer mais eu tenho 30 foi 30 embora no... não, foi muita flecha que eu atirei, hein? é tudo capivara 30 é minha 30 é no morro alto e mais, velho deixa eu até cá o cara ficar mais aqui, velho é só capivara que temos aqui mesmo não, tá de bolo, vamo... oi, é capivara nível 14, mano os bichos é nível alto aqui, ó ó, nível nível 9 deixa eu deixar minha lança nela aqui pra mim ver se eu... ela correu essa desgraça eu atirei nela sem querer eu tenho uma corda, pô eu quero saber se eu engancho ela ou não ah, entendi pra segurar, né? é ela me recolhou o bicho é um peixe cara, o joguinho tá top, gente muito bom de jogar oh, vocês tinham visto que a gente tá abrindo mais um mapa? é, o que eu falei pra você, pô eu acho que a gente... essa parte preta toda pode ser explorada eita, eu tinha cara aqui na frente não é bom a gente ir pro lado não principalmente se... só que eu acho que quanto mais a gente vai descobrindo os bichos vai ficando nível mais alto, entendeu? também acho porque lá onde a gente tava os bichos tava nível 5 nível 5 nível 3 e aqui já não aqui já tá nível 11 12 19 caramba, mano subi numa montanha aqui pra ter uma noção do mapa vamos ver o que que tem por aqui, ó nossa senhora tem um ponto de caçador ali, de scout ou de vigia lá na direita, Cesar olha ali no teu mapa ah, tem rainforest e scout, é verdade eu acho que é ali que pega os... é um forte reconhecimento eu tô nele aqui nossa eu acho que é aí que pega os lacai é... é o que? é forte da floresta, rainforest é a floresta cara, tem um... tem um ponto de interrogação perto da nossa base aqui o que vocês acham da gente ir nele? pra dar uma olhada ah, vamos lá ele ainda tá cagado mesmo, vamos lá bora lá, vamos lá pra descobrir então fazer flecha porque assim, ó pelo que o pessoal falou na live aqui a gente tem que ir até esses pontos de interrogação que são as ruínas e lá a gente vai encontrar os lacaios a gente ainda não sabe como doma eles mas... vamos lá pra gente tentar descobrir tô aqui pra... procurando ainda é um papagaio aqui, velho tô fazendo um monte de flecha é, eu também vou fazer mais flecha aqui pra garantir então com 150 flechas aqui, ó ah... Stone Arrow tem a flecha de madeira e tem a flecha de pedra, né? sim é, eu tava fazendo a de madeira, ó eu só tô fazendo a de madeira, por enquanto é tô fazendo de pedra acho que eu sei o que é de pedra ó, descobrimos as ruínas ancestrais, ó você apareceu pra você aí? ainda não tô rodando aqui em volta aqui é onde a gente tá, ó os com arcos, eles também tem ataque especial ele dá um dash pro lado e dá duas flechadas é, com F também? aham boa ó, chegamos nas ruínas, ó vai agachado em pedra que aí os bichos não te veem nem te escutando ah, tem isso também? tem boa se aparecer uma orelhinha, ele tá te escutando ou escutando barulho entendi o olho, ele tá te vendo, no caso ah, tá cheio de cachorro aqui, ó tem dois ali é três três? e aí, esperar o Bill pra gente atacar todo mundo em conjunto? chegando, chegando cara, vai ser a gente vai atacar eles no que, velho? na espada ou na flechada? eu acho que atira flecha, quando eles chegarem a gente troca de arma porque a espada abata eles rápido só que a gente tem que atacar ao mesmo tempo entendeu? tá, então um vai atacar com a flecha o outro já fica com a espada e isso boa vou atirar, pode atirar? vai, vim os três e não tem vai, deixa eu tirar será que vai? vamos testar pronto, chega aí vou atirar um dois três acertei 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 aí acertei acertei deixei sangramento nela meu ataque nossa duro que parece que ele tá recuperando a vida ele reserva Boa, matei Boa Matei aqui, boa gente Aqui eu peguei raid E eu também acho que o servidor ta buffado pra gente upar rápido Eu acho que sim Eu acho que sim Tem um baúzinho aqui É, abre você que ta estimando Você já viu o que quer Vamos ver o que que tem aqui dentro Acho que aquelas pedras que a gente precisa É aqui que tem o green crystal que eu falei pra vocês Green crystal, soulstone E alguns outros itens Hum, é isso ai que a gente precisa É isso que a gente precisa Palpar aquela máscara lá Exatamente Então o negócio é a gente passar em algumas ruínas Eu to vendo bagulho se mexendo tão longe daqui E essa pedrinha amarelinha aqui É pedra normal? Obtém stone Obtém stone Acho que é pedra normal Tá, será que é só isso mesmo que tem aqui em volta? Eu acho que é Mas será que isso aqui reseta? Eu acho que sim com o tempo Ó, a gente tem mais uma pra esquerda aqui ó Querem dar um pulo lá? Pra direita não? Pera ai cara Dá pra escalar a A construção velho É, veja se não tem nada lá em cima Pô Quer saber? Tem um baúzinho escondido né Marlach? É Mas não tem nada Essa daqui pelo menos não tem nada Aham Mas dá uma ideia A gente pode escalar por trás do bagulho E matar os bichos É eliminar os bichos Boa Vamos lá na próxima então Onde que é? Aqui ó Tem uma padeira aqui na nossa base E tem um lado do outro lado do outro riozinho É do lado do riozinho ali ó Vamos naquela hora e a gente faz a volta depois Ó bora Pra cá Tô vendo mais em perna Aqui O que que? Vou chitar uma pra trás Ah o meu personagem tá pesado Por isso que eu não tô conseguindo Andar rápido Tá joga algumas coisas fora Vou ter que jogar fora aqui ó É eu tava no meu máximo de peso aí Ele anda bem lentinho o bicho E não corre Ah o bom que pelo menos ele é rápido né Cara bicho viu você aí Que que é certo? Não vi não Outro riozão Tem uns papagaia aí É um papagaia a gente não pegou não né Ainda Não Tem que ver o que ele dropa Se é a pena mesmo Eu acho que é pena e Cara matar um papagaia Se pegar a carne é sacanagem Aí vem trinta bichos Ah é cachorro Põe em pé Você vem da noite Boa Eita Aí Mas tem outra Tá de você Marnon Boa Pra farm Por um bichão aí Deixa eu tomar aqui uma aguazinha Logo comer uma folhetinha Ah se você pegar Apertar o E Você pode pegar ele Você vê o score né É você vê o Você vê meio que as informações dele né Ah Olha eu tô aqui na ruína viu E aí já Deixa eu ligar o meu interno Que a gente tá ficando na noite Ah aqui tem uns carinha Tem uns carinha Tem uns carinha Tem uns carinha? Boa Tem uns carinha Bora matar Tá mas e aí O que a gente vai fazer com ele Matar? Bora conversar Pedir um café Vamos chamar ele pra nossa tribo Ô tio Você que pode trazer café pra mim Eu que não trouxe hein Ih foi mal E aí Eu peguei no solo Ah Chega muito Rapaz Eu já perdi vocês de novo Meu Deus Só olha no mapa aí ô misé É Aqui tem maluco mesmo ó Tem até uma campfire ali Como que é que doma velho? Eu chegar lá e ficar dançando na frente dele Será que a gente seduz eles? Ou será que senta porrada no cara? Cara a gente só vai conseguir fazer isso depois que arrumar a máscara viu? Que é a magia da máscara Eu acho que tem alguma coisa a ver com a máscara César já pegou o cristal César repara lá César Falta só o couro Falta só o couro A gente já consegue fazer não consegue? Consegue É vamos voltar lá gente Vamos vamos Bora lá então Verdinha Olha o tamanho da base desse cara velho Poxa a pessoa segurar o ataque da lança Ela dá várias lançadas Pode apagar aí Errei Papagaia de gantesca Cacete Tinha uma anta aqui vocês Bora matar Acertei Acertei o papagaia viu Vou matar o papagaia Essa base dele só de tete velho É inteira de tete Olha a anta aqui Ah foi a anta que eu tinha acertado Nossa anta nível 6 ainda Caramba Preguei ela aqui vocês Pera aí Eu to matando uma aqui também Preguei a anta aqui Pra falar Vai pro senhor Foi mal Preguei uma anta aqui Carne Caramba minha bagulho Carne e couro pra nós Bom to voltando pra base então pra gente fazer aquela bancada lá Cheguei na base já gente Então vou Vou pegar o couro aqui que o Bill fez Esse aqui que a gente precisava pra fazer a bancada Esse aqui que a gente precisava pra fazer a bancada Ahn Ahn Queen Indian Workshop e a Craftsman Então tá certo Essa aqui mesmo Pra fazer a Craftsman Bait É Leather Leather Hope Bill A gente precisa de 5 pequeninos de água Casca E as vinhas As vinhas a gente já tem A gente especial dos Odris com água Odre com água Vou colocar um aí dentro Eu também Vai faltar mais dois Mas eu acho que eu não desbloqueei Essa parada aí Será que é o... O coro melhor Provavelmente ela está aqui Algum desses Cara, a gente está fazendo bastante Bastante Odre, viu? E esse vai desbloquear As técnicas de coro Melhorado Porque eu não tinha desbloqueado antes Eu estou fazendo aqui já os Odre Para pegar água ali A gente vai precisar de Tribark Tribark eu tenho aqui Só não sei onde está Tá, 116 E Vinha Vinha tem o 35 Tem o baú Tá, Odre Eu estou fazendo já Mas caralho, o Odre está cheio Eu não tenho a Skill D mesmo Tem Paz na mão Ah, fórmula fechada Não, para fazer o Tiny Tiny Fleet Deixa eu ver aqui Eu vi que pegando o NPC E carregando para a base Depois eu não sei É Então A gente vai tentar descobrir agora Como que é que funciona Eu acho que nem o... Tem que botar na cama Eu vi os caras botando na cama no vídeo É? Eu sei que eles carregam de Ogurro Ah, tá E pera, você tem que comprar o Tiny Hack Que é a Skill Aí vai liberar para fazer o Tiny Não sei o que lá Aqui, ó Trouxe os Odre Aqui, vou colocar Tiny Vamos ver onde está isso aí Simple Tannery Você tem que aprender Simple Tannery É Aí libera o terceiro É o primeiro, o segundo, o terceiro Aí libera Tá Simple Tannery É, eu já consegui fazer o Fluid aqui Meu Deus Tem um monte já aqui, ó Aí tem o Turning Fluid Beleza Vamos fazer energia Tá fazendo energia, lembra? Fazer 17, mas tem pouca água Ou será que ele gasta meio o Odre de casa? Eu acho que aí sai o Morlock Não, cara, ele gasta pouquinho Ah, então Só tem o ensino aqui Ó, cada Odre tem capacidade de 100 Ele gasta 10 Beleza Deixa eu fazer aqui Terra, pega não aí, você Tá, espera que tá com o botão de fazer, não É quantos dos Leather Precisa? Não, esse daí eu só vou precisar do Leather Quantos? São... 10 Leather E 10 Leather Hope Então provavelmente pra fazer a Leather Hope é com Leather Então pode dobrar essa receita de Leather Beleza A Leather Hope faz aí mesmo? Faz, aqui também Não, não é essa daí não, meu Essa aí é a Rogue Leather Essa é a Rogue Leather? É Eu acho que tem que desbloquear ainda Essa Leather Hope É a outra então É qual tem que fazer? Leather Hope É uma corda de Leather É no outro Portume Tem outro Portume aí, velho Então, é o Loom, mano Que eu tava tentando fazer, pô E o Loom precisa do quê? O Loom precisa de 15 Plank Aí tem os itens que o Bill já foi E a corda Deixa eu ver aqui se tem o suficiente de Plank, ó Ah, eu já ouviu Vamos lá Tá aqui Ah, só vou precisar de corda agora Pra fazer a corda, vamos ver O Leather Hope, né É, Leather Hope Tem corda no baú Tem bastante corda Vou pegar lá Cara, a corda a gente vai fazendo a Loom, velho Então, exatamente Ah, é Tick Hope Mas a Loom Provavelmente a Loom vai fazer esse item que a gente tá precisando também Entendeu? Ó, pra fazer a Loom é Tick Hope É a... É a corda básica lá Mais 5 Leather e 15 Plank É, tô fazendo já a Loom, então Tá, beleza Aí depois da Loom a gente vai fazer essa Leather Hope Aí faz a bancada lá Entendeu? Ah, é quantos Leather quem é pra fazer? Eu acho que vai... É que eu não sei quantos que vai pra fazer uma corda, entendeu? Mas quantos Leather é pra fazer a bancada? Só a bancada Só a bancada deles A corda O que ele tá mostrando aqui É dois Leather Dois Hope Leather Dois Frame Leather Ou dois Delicate Leather Então são 40, viu? Você vai ter que fazer aí Ih, eu vou precisar de mais bicho pra fazer o... 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 O fluido lá, viu? Caramba, mano De vinha Vinha, vinha Pode tacar a vinha Vinha Jogar a vinha Não, já, 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 já foi aqui Jogou a metade Acostumado com o Ark aí de jogar... Ah, deixa eu ver, eu tenho casca aqui Tenho casca Apertando o F Tá, joguei mais um pouco Botei 130 carne pra assar agora, hein? Meu Deus, é carne, hein? Carne pra valer agora, hein? Mas você tem que ficar na fogueira também Passar a carne? Não, a carne Não A fogueira, pelo jeito, não Ah, tá Mas demora pra caramba, né? É Então, tipo, já joga pra fazer um milhão aí E deixa A gente vai usando conforme aparecer, ó Bom, terminei a luna aqui, ó Vamos colocar ela aqui Cadê? Vamos colocar ela do lado aqui, vai Só pra atrapalhar a nossa passagem aqui, ó Mas pelo menos ela vai ficar do lado um negócio de couro aí Não, faz é do jeito que dá pra entrar e mexer em todos os bichinhos Tá, ó Pra fazer a... Ah, não, é a leather, né? É Vai ser 40 leather, no caso, dá pra fazer? Cara, deixa eu ver Não, a gente pode fazer a rogue leather, viu? Não precisa fazer a leather A leather é mais difícil Faz a rogue leather que faz ela também, ó Beleza, beleza Então eu vou fazer só a rogue leather Deixa eu só terminar os fluidos aqui É, e você pode colocar pra priorizar o item, tá? Não precisa pegar o... Aham, eu sei, eu sei Olha, eu já consigo fazer 9 aqui, ó Vou deixar fabricando Vou fazer aqui o rogue leather Quantos rogue leather vai precisar? É... Deixa eu ver São 4, 1, 3 e 7 Vai precisar de... Ah, é 26 É, eu gastei todos os meus outros neurônios aqui pra fazer essa conta Meu Deus Desbloqueei a tecnologia de poção Eu já desbloqueei, eu só ainda não fiz a bancada, Luiz Vamos fazer os negócios aos pouquinhos aí Que a gente tá aprendendo, pessoal Logo, logo a gente fica bom Ué, insuficiente material Eu consegui fazer 4, sóbvio Pronto, ó, já tô fazendo rogue leather aqui, viu? Vai mais de 26, viu? Aham, já tô fazendo 30 aqui já Tá Vou precisar de couro Não, não, o couro tem aqui, eu posso fazer mais Mas eu posso colocar mais aí, ó Vou jogar aí Não, não, já coloquei mais aqui, já tá tranquilo Vou fazer 40 30 40 aqui, tá Ó, o rogue leather já tá saindo já, viu? Tá É 2 pra 1 ali o negócio, então Eu acho que vai dar É isso, gente O joguinho é top, mano Mas tem que gastar um tempo aí pra gente entender as mecânicas Já que se trata de um jogo novo, né? O crafting dele é totalmente diferente dos jogos que a gente tá acostumado As mecânicas estão bem parecidas com o jogo do Conan Tem o timing, que a gente vai pegar os lacais pra poder colocar na bancada Porque vocês tão vendo, né? O Bill tá ali, ó Se ele sair da bancada, a gente não consegue craftar os itens Entendeu? Então a gente vai ter que substituir isso por um lacaio Que é o que a gente tá tentando descobrir como que a gente tama e doma os bichos Mas vai ficar pra um próximo episódio aí Se você estiver gostando da nossa sériezinha aqui de Mystery Mask Já deixa o seu like aí, compartilha E vem aqui pra Twitch TV assistir ao vivo junto com o pessoal que tá aqui junto com a gente Tá aqui o Beto, o Bárbaro Noturno Tá aqui o Picholim, o Luiz Felipe também Todo mundo curtindo a nossa livezinha ao vivo Então não perde chance e vem pra cá também Valeu pela presença aí, meu Locke e Bill Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo aí, gente Valeu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri